Dicas Diárias de Inglês 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 entre várias outras. E Rio, Zona de Guerra, é uma excelente adição à tradição da literatura cyberpunk brazuca, escrita dessa vez por um autor que mostra que conhece bem o gênero dessa literatura de futuro próximo. A prosa, o Leo Lopes, que parece que ele tem formação em direito também, curte jogos de RPG, e ele tem uma prosa, gostei demais da prosa dele, a prosa dele é bem cinematográfica, é bem ágil, e a trama bem interessante, que é uma investigação de assassinato, mas em um cenário mais futurista e bem brasileiro, exagerando essas desigualdades sociais e a violência urbana que a gente tem hoje, dá uma mega acelerada, um mega exagero, e aí, assim, especula-se esse cenário quase que é pós-apocalíptico. A trama corre veloz, os personagens do Leo Lopes, eles seguem alguns tropos, algumas estruturas narrativas ou lugares comuns tradicionais da literatura no ar, mas tem, e com um toque bem brasileiro, então você tem o detetive, que ele é meio podrão, assim, mas ele tem, as personagens femininas são bem interessantes, ele tem uma namorada ou um rolo, um caso que é uma advogada, que é super inteligente, tem uma parte jurídica, assim, do livro, que é bem legal, bem realista. Eu senti na prosa, né, o escritor conhece mesmo como é que é os procedimentos jurídicos em relação a um crime, então teve uma pesquisa bem legal também. E aí você tem, né, o detetive, que é durão, mas ele também tem, ele é meio barrigudinho, assim, também fora de forma e tudo. Tem todo aquele climão carioca do Rio de Janeiro, né, as gangues urbanas são bem legais, tem um assassino também, bem fantástico, bem doido, gostei a beça. E agora o protagonista é o grande lance, né, que é o detetive Carlos Freitas, né, ele é, ele mescla, ele tem uns toques meio machistas cariocas, mas ao mesmo tempo ele tem um lado, um coração de ouro, né, um coração meio mole, assim, mas ao mesmo tempo ele é durão e manda ver, ele tem toques de, alguns toques de consciência, humor autodepreciativo, que é o melhor humor que tem pra esse tipo de literatura, e a culpa, né, de que ele tem ou que teve uma posição privilegiada dentro da sociedade. Essa culpa social que a classe média brasileira tem, né, que sente muito, sim, e tem, tá refletida no livro na relação do Carlos Freitas em relação ao pessoal que mora lá pro outro lado da fronteira, na podreira mesmo, na zona de guerra, né. Eu gostei muito do detetive Carlos Freitas, eu espero que tenham mais livros numa série, que esse seja o começo de uma série, eu tentei ver se tem outros livros dessa série do Carlos Freitas, ainda não tem, então esse é o primeiro. Legal pra quem quer entrar numa série de detetive, né, e futurista. As gangues dos livros, a gangue do livro, já falei, ficou bem legal. Eu curti o clima brasileiro, tem o nosso hedonismo, né, a nossa malemolência, o nosso jeito peculiar de lidar com a corrupção, né, e como a gente racionaliza a corrupção cotidiana, e a hipocrisia social, tem uma crítica social, a crítica à hipocrisia social das classes privilegiadas também aparece na narrativa. Gostei muito da prosa, a escrita é sem firulas, direto ao ponto, né, é uma escrita que eu chamo de escrita invisível, né, que deixa a sensação de um filme, e segue bem a linha dos trilhos americanos. Então, quem curte esse tipo de literatura vai gostar do Rio Zona de Guerra. Recomendo o Rio Zona de Guerra pra quem curte histórias de detetive, com bastante ação, pra quem curte histórias cyberpunk, e pra quem curte histórias de ficção científicas ambientadas no Brasil, que quebra um pouco, normalmente a gente que lê literatura de gênero lê muita coisa de gringo, então é legal ler alguma coisa brasileira bem feita, profissa, né. E pra quem já jogou o RPG Cyberpunk 2020, eu mesmo já mestrei Cyberpunk 2020 várias vezes em cenário em Belo Horizonte, né, com mutantes em torno de Belo Horizonte e tudo, vai curtir a beça. O Rio Zona de Guerra que também daria um cenário de RPG, um cenário de videogame, doido demais. E agora, um trechozinho, só pra vocês terem um gostinho, vou começar a fazer isso aqui no Nitro Leituras, ler um pouquinho do trecho do livro, pra dar aquele gostinho, né. Então, aqui é a apresentação do Carlos Freitas. Carlos Freitas estava voltando do mercado. Comia uma maçã enquanto andava calmamente pelas ruas do Meia. Adorava maçãs. Ele as mordia. O saco de papel que carregava junto ao corpo estava cheio delas. As ruas estavam desertas àquela hora. Todos sabiam que era suicídio andar sozinho pela zona de guerra depois das oito horas da noite. Freitas não se preocupava com isso. Ele conhecia o Meia com uma palma de sua mão e o Meia o conhecia também. Não seria incomodado. Em todo caso, sua princesa estava ali para protegê-lo. Atravessou uma antiga avenida principal, sem olhar para nenhum dos lados. Não existiam flutuadores com os quais se preocupar. Os únicos que poderiam aparecer eram os das polícias corporativas. E fazia muito tempo que nenhuma das megacorporações tinha coragem de enviar um veículo tão longe dos muros da fronteira. Mesmo com toda a tecnologia e armamentos, nem os mais pesados eram páreo para as investidas das gangues em seu próprio território. Quando algum destacamento de uma das polícias corporativas era percebido longe o suficiente da fronteira, um acordo sem palavras era selado. E só acabava quando a horda de homens e mulheres que atacava tivesse eliminado completamente os invasores. Então, como o bando de hienas que lutam pelas carcaças das presas, as gangues rivais começavam a disputa pelas peças que tinham ficado inteiras. Era tudo o que importava na zona de guerra. Superioridade tecnológica e poder de fogo. E aí, uma das coisas que eu lembrei aqui na hora que eu li isso, tem o que acontece depois que alguém lança um míssel no Cristo Redentor. Aí é um segredinho, não vou dar spoiler, que está lá no livro Rio, Zona de Guerra. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde disponibilizo meus contos e livros, e poesia e poemas para download gratuito. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para as reescritas futuras e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas particulares de inglês por Skype, particulares focadas em conversação e para todos os níveis, também a preços acessíveis. E conheça o meu canal no YouTube Melhores em Inglês, com dicas diárias de inglês. Um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu livro Marca da Caveira, o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário, que eu também sou co-autor, o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, que será publicado para o jogo Old Dragon pela editora Redbox. Um grande abraço e até o próximo Nitro Leituras! Tchau! Tchau! Tchau!